Ele ia puxar, mas tá tranquilo. Olha lá. Estabilizar não. Rodou. Isso, vai pra cima. Vai pra cima. Isso, sentou já. Dois pontos. Naquela posição já começa a trabalhar teu joelhinho pra cima, hein. Passar simulando. Cansa ele. Cansa ele. Troca a força não. Aí, joelhinho, hein. Bota o peso aí, o joelho, o joelho. Só pontinha do joelho. Deixa ele entrar pra debaixo não, hein. Deixa ele entrar não, hein. Tirar esse pé. Não deixa ele rodar não. Lembra, pra tirar o pé? Lembra da posição? Vai fazer a mesma que tu gosta de fazer. Olha, não deixa ele... Ele vai numa só, hein. Deixa não. Isso. Levantou, levantou, levantou. Boa. Isso. Raspar de novo, vamos raspar de novo. Gosta de espinho. Boa, dois. Ele deu dois pontos pro cara. Tá dois a dois, Peixe. De novo, Peixe. Vamos raspar de novo. Falta muito ainda, falta muito ainda. Isso. Isso é isso. Vamos deixar ele cruzar. Isso aí. Agora, ó. Na hora que tu tirar a base dele, tu vai pra cima. Entra aquela, entra aquela. Rodando. Corta o braço, Junior. Corta o braço. Agora, agora. Sacode, sacode. Sacode. Cuidado com o braço. Esconde o braço, lembra? Agora, agora. Agora, agora. Vai, vai, levanta. Levanta, Levanta, Peixe. Levanta. Isso. Boa, Peixe. Cuidado com o braço esquerdo. Cotovelo pra dentro. O que é que eu vou, Junior? Agora, meu irmão. Estabiliza isso aí. Dá uma segurada aí, cara. Ele é forte, sacou? Tá na frente, sacou, Peixe? Quatro a dois. Ó, cuidado. Não deixa ele fazer muita pegada, não. Vai cansando. Vai cansando ele. Isso, ó. Só tem a base. Dá uns botes no pé aí qualquer coisa. Vai pra cima, Peixe. Vai pra cima. Fica em cima. Qualquer coisa, dá um bote no pé dele também. Pra ele se abrir. Isso. Isso aí, tá aí dentro. Tá tranquilo, Peixe. Fica com isso. Aí, ó. Drive. Get that sleeve, Junior. Vai pra cima, hein? Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Olha pra cima. Boa, Cris! Aquela pegadinha aí, qualquer coisa, só fazer os prós e passar. Fica bem aí, não dá muito espaço não, Pê, ele é forte. Ganha a meia aí, ganha a meia aí. Vamos passar. Vamos passar. Isso aí. Fica aí. Bicuda. Bicuda. Falta dois e meio, Pê, falta dois e meio ainda. Agora, agora, mais uma, mais uma. Empurra o joelho, empurra o joelho. Enterra o joelho dele. Enterra e tendão aquele pulo, lembra? Cuidado pra ele te revirar, ele tá com duas mãos, na calça ou no fundílio? Isso, isso, isso. Estabiliza, bota as costas dele no chão. Ele cansou agora. Ele tá morto, ele morreu. Bota as costas dele no chão, não tem ponto ainda não, hein? Bota as costas dele no chão. Isso, nas costas. Mochila, mochila, mochila. Mochilinha, mochilinha. Bota outro ganchinho também. Vamos pegar, vamos pegar agora. Isso aí, já tá com os dois ganchos. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Mochila, hein, mochila. Na cruz do pé, hein, cara? Mochilinha, mochilinha, mochilinha. Fica tranquilo, respira aí. Tá na frente. Tá na frente por isso. Peixe, tá na frente, relaxa aí. Vamos pegar devagarzinho aí. Não perde a posição, hein, não perde. Se for pra pegar. Esse, ó. Viu? Tava nas costas. Agora, abre o olho aí. Falta um minuto e meio. Falta um minuto e meio, Peixe. Tá na frente, tá tranquilo. Cuidado com as finalizações aí, ele. Não tem muito a perder, não. Cuidado aí, Peixe. Fica brincando muito aí, não. Bota as costas dentro do chão. Bota as costas no chão. Vamos passar. Aí, bota as costas dentro do chão, Peixe. Mochila, de novo. Olha. Fica com o joelhinho aí, cara. Descansa. Bota uma meia. Falta um. Passa aí, Peixe. Falta um, Peixe. Um minuto, um minuto. Dá uma quente. Cantidade de Peixe. Tá tomando ar, mano. Parece um tubarão, né? Falta um. Olha a base aí. Olha essa base aí. Ele é forte, meus irmãos. Tá ganhando, Peixe. Pô, Peixe. Falta... 40 segundos. Menos de um minuto, Peixe. Olha o estrangulamento aí. Não fica dando mole, não. Não, ele vai ter que se abrir. Ele tá na frente, meu irmão. Ele tá na frente? Não. Tu tá na frente? Desculpa, mano. Isso é mais do cara, maluco. Ele tá na frente! Pô, ele tá ouvindo, né? Tu tá na frente. Tu tá na frente. Pô, viu? O cara tá ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá acabando, Peixe. Segura aí. Olha essa mão na bola aí, ó. Bata ele no braço aí. Tá mortão ele. Só segura, Peixe. Tu tá ganhando. Peixe, falta... 10 segundos. Tá pra acabar, tá pra acabar. Aí, acabou isso, gente. Acabou, Peixe. Acabou, Peixe. Boa!